Eu me sinto uma pessoa verde, assim, da Amazônia, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tomo banho demorado. Eu acho que eu não seria aceita se eu tivesse que preencher um cadastro de você é uma pessoa consciente no departamento Amazônia, eu acho que eu não passaria no teste. O território da Amazônia, de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é quase o tamanho da Austrália e está espalhado por nove países. 60% disso estão em solo brasileiro. Aqui, um quinto da nossa floresta já foi destruída. E daí? E daí que o verde da floresta contribui para estabilizar o clima do mundo inteiro. Quanto menos árvores na Amazônia, mais quente e mais seco fica o seu arredor. A Amazônia, ela tem os chamados rios voadores, que são massas de ar carregadas de vapor d'água que levam umidade para as outras regiões do país. A ironia é que a falta de chuvas causada pela destruição das árvores afeta o próprio agronegócio. Essa umidade gerada na floresta é responsável por irrigar as lavouras e encheu os rios e as represas que alimentam hidrelétricas país afora. Fora que as queimadas geram gases responsáveis, em grande parte, pelo efeito estufa. Sem contar o desequilíbrio ambiental que atinge toda a biodiversidade da Amazônia, considerada a maior do planeta. A bacia amazônica é o maior reservatório de água doce do mundo. A Amazônia brasileira chegou a ter recorde de 80% na queda do desmatamento entre 2004 e 2012, mas depois voltou a crescer. 2015 e 2016 foram anos recordes de queimadas na região. A floresta perdeu 7.989 km² de extensão nesses dois anos. Significa que foram desmatados aproximadamente 128 campos de futebol por hora. Caraca, é muito inacreditável. Aí o governo federal vê esse cenário e acha que, tipo, tudo bem extinguir a Renca. Vocês sabem o que é Renca? Também não. Mas a gente vai saber agora, juntos. Renca é Reserva Nacional de Cobre e Associados. Criada em 1984 para proteger o território da exploração comercial, a reserva tem 7 unidades de conservação e 2 terras indígenas. O Ministério de Minas e Energia argumentou que a medida, tipo, revitalizaria a mineração brasileira, que representa 4% do PIB e produziu o equivalente a 25 bilhões de dólares em 2016. A decisão gerou grita no mundo inteiro e o Michel Temer acabou tendo que voltar atrás. Teve até a Gisele Bündchen e a Alicia Keys no Rock in Rio pedindo mais amor pela floresta, tipo, por favor, tipo, pelo amor de Deus. Ambientalistas dizem que o decreto do governo fragilizaria a preservação da floresta e das comunidades tradicionais. O governo afirma que a exploração dos minerais não afeta as unidades de conservação. Eu não sei, tá? Mas, assim, tudo que o Temer fala eu acho que ele tá errado. Eu queria fazer um canal sobre coisas que dão alegria pra gente. Cara, um durex colorido é uma coisa que me dá muita alegria. Não sei, eu acho que é uma... tem umas coisas meio infantis que eu acho legal a gente manter. Tem várias coisas infantis que eu tenho que não são legais, mas essa coisa do durex eu acho legal. Fora que, por exemplo, eu encho a mala de... eu boto do lado de fora da mala, aí ninguém confunde, entendeu? Pega a minha mala e coloco. Olha aqui, gente, isso aqui. Olha que lindo. Sei lá, eu acho... eu curto. E aí você pode ir marcando também os lugares que você já foi. Cadê? No Brasil. O que eu conheço? Conheço Recife, conheço Natal, o canal geográfico. Aí você fica com o objetivo, entendeu? Que você fala assim, pô, vou conhecer Belém do Pará. Aí aqui em Manaus, ó, conheço. Caraca, Manaus é muito na floresta, né, galera? O Brasil é muito grande. Um outro dado preocupante é que o Brasil é o país que mais mata ativistas que lutam pelo meio ambiente, segundo a Global Witness. A Amazônia, claro, é líder de mortes. São ambientalistas contra o crime organizado. Eu não sabia nada sobre isso, gente. Eu não sabia nada da Amazônia. A única coisa que eu sei da Amazônia é o que eu li nos livros do Milton Ratum, que eu amo, né? O Milton Ratum é tipo o escritor da minha vida. Mas é muito pouco, né? Tem um problema grave aí, né? Tipo, meu problema, problema dos meus filhos, problema dos meus netos. Mas é que a gente não fica pensando assim, né, pra frente. Mas se você for à praia e não deixar lixo, acho que, tipo, já é legal. Tchau! 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 Tchau!